Gente, gente, aqui é a Leisa Baldez falando com vocês mais uma vez E no vídeo, gente, eu vim trazer essa preparação de pele, ó Bem profissional, olha só que linda, gente Com iluminador, contorno, assim, mais elaborado Uma coisa mais profissional Eu sempre faço o contorno mais básico com vocês Eu fiz contorno molhado, com direito a tudo que a gente gosta Bastante iluminador, uma pele bem glow, bem bonita Esse olho aqui não vai estar nesse tutorial Vou deixar aqui em cima pra vocês Pra vocês ficarem por dentro desse tutorial Que é lindo, é um cut luz com essa fita de glitter, né Eu particularmente amei, gente Foi uma das minhas maquiagens que eu fiz aqui Que eu mais amei Se você gostou, então, do tema Se você gostou do tema Já deixa aquele joinha pra ajudar no crescimento Se inscreve no meu canal Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo Se você gostou, então, mais ainda Já compartilha com um amigo ou uma amiga Que você acha que vai gostar do conteúdo aqui do canal Vou deixar também aqui, ó O meu Instagram Que é Letícia Baldez Underline Quando eu não tô por aqui, eu tô por lá Então é isso, gente Se você quiser continuar assistindo esse vídeo Vem comigo Então, gente Vamos começar o tutorial dessa pele Nesse vídeo eu quero fazer uma preparação de pele assim Bem trabalhada Com passo a passo bem detalhado pra vocês, tá Então, qualquer coisa me perdoe os barulhos externos Eu moro num lugar bem cheio Bem movimentado Então, não tem como fazer nada, tá Mas então, vamos começar Olhando pra cá é por causa do espelho Tá, me perdoe A primeira coisa que eu vou fazer, gente Vai ser higienizar o meu rosto Porque como vocês podem ver Eu fiz um molho bem pesado E por isso Sempre cai sombra, né Acaba... O rosto fica sudo A minha água micelar da Ruby Rose É essa aqui Que eu gosto bastante Pra poder fazer isso Venho aqui As dou uma agitada nela assim E pego um tufim de algodão Peguei aqui um pouco E agora eu vou limpar Pra tirar também É a oleosidade, né Hoje fica oleoso Fica feboso Principalmente o meu Que é... O meu não Eu que tenho a pele Bem oleosa Então, eu necessito desse passo Não consigo viver sem, tá Ó, olha quanta sujeira Eita Que nojo Que nojo Ó Pronto A maquiagem dura bastante É... Eu vou fazer a pré-preparação também Com vocês A preparação e a pré-preparação também Eu vou usar, gente Leite de magnésia Esse aqui é da Philips E ele é bem branquinho Na verdade, são laxantes Tô perguntando como é que uma pessoa Ter ideia de passar laxantes no rosto Não sei E aí eu vou pegar, gente Eu só vou aplicar aqui na minha zona do nariz Porque o resto Ele é oleoso também Mas não é tanto igual aqui Então eu vou pegar Vou pegar, não Vou pegar Eu vou dar umas pressionadas aqui, ó Bem aqui Aqui também E em cima do nariz O nariz É muito oleoso Muito mesmo Por isso é que eu tô dando uma atenção Especial pra essa parte aqui Agora eu vou esperar secar E já volto Então Como vocês podem ver Secou Tá igual uma massa de reboco Agora eu vou usar esse hidratante aqui, ó Da Natura Aquarela Não, da Natura Ele é o TES Pele macia E sequinha Com efeito mate E tem FPS 15, tá? E aí, gente Como eu apliquei Esse leite de magnésia Eu não posso esfregar com a mão Porque senão ele vai esfarelar E eu vou estimular a oleosidade Que é o que eu não quero Então eu vou pegar esse pincelzinho do Alphabia E vou pegar produto E vou aplicar bem em cima Sem nem botar o dedo E aí eu vou fazendo esses movimentos E aproveito e já Espalho pra todo o rosto Pra hidratar o rosto inteiro, tá? E aí, ó Fazendo esses movimentos circulares, tá? Agora vamos pro próximo passo Que vai ser Eu vou aplicar dois serums Eu vou aplicar o serum Gotas de Encantamento Da Ruby Rose Esse aqui pra pele oleosa E eu vou aplicar junto também O Lágrimas Mágicas Da Face Beautiful Porque ele tem uns brilhinhos Eu quero deixar a pele Um pouco mais vissosa, tá? Então eu vou pegar aqui Um pouco de produto Eu vou aplicar aqui Não precisa exagerar muito Porque ele rende bastante, tá? Agora esse aqui, gente Da Face Beautiful Ele tem um cheirinho bem gostoso E eu até gosto Só que o problema dele É que ele não sai no conta-gotas, ó Você pode apertar Ele não sai Ele só fica o que tava na ponta Então você tem que acabar Esfregando assim, ó Esse é que é o jeito Que eu acabo usando ele Porque pra sair produto Aqui no conta-gotas É muito difícil, ó E às vezes sai Mas é só um pouquinho Não sai o tanto Que eu queria que saísse Mas aí eu vou fazendo isso Ele tem um cheirinho De bala Não sei, uma coisa assim Tá? E aí com o mesmo pincel Que eu apliquei O hidratante Eu vou espalhar Por quê? Porque eu não quero Estimular oleosidade E eu gostei muito Dessa combinação, gente Porque outro dia Eu usei esse mesmo combo E a minha pele Ela ficou sequinha Por mais tempo E aí agora Eu também vou esperar Esse produtinho secar E assentar E aí eu já vou Pra falar com vocês de novo Tá? Pronto, gente Ela já secou E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a base O 04 Beige Claro Da Dylos E eu vou diluir Com esse diluidor aqui Da Face Beautiful Que eu já fiz Vídeo com ele Eu vou deixar no card Aqui pra vocês, tá? E aí eu já fiz a misturinha aqui E eu vou pegar Pra aplicar pelo rosto Por quê? Porque essa base da Dylos Como eu falei no próprio vídeo Ela tem boa cobertura Mas eu acho que ela seca Muito rápido E ela tem a textura Muito grossa Então eu gostei De fazer essa Dessa misturinha Com o diluidor Porque ela ficou Mais emoliente, né? Sem perder cobertura E ela demorou mais Pra secar Porque tá mais aquosa, né? Ela não tá líquida Mas ela ficou bem mais Molinha, né? Digamos assim, tá? Eu vou pegar O meu pincelzinho novo Que é esse aqui, gente Que é lixo de covinha, né? E vou aplicar Só que ele é muito frágil, né? Esse cabinho dele aqui É muito frágilzinho Então eu acabo segurando assim Aplicando assim E aí eu vou espalhando Por todo o rosto, tá? Ah, eu não apliquei Primer assim Siliconado Porque eu já passei hidratante Passei Dois tipos de óleos Então eu já usei eles Como primer, tá? Mas se você quiser Passar um primer É... Eu indico esse aqui Da Ruby Rose Que eu gosto bastante Até acabando Aí eu vou Enfalhando a base Por todo o rosto Eu dou umas batidas Meio arrastadas Umas partes Que aí a cobertura Fica bem legal Agora eu vou fazer A iluminação Eu vou usar dois tons Eu vou usar esses dois Aqui da Luiz Anse Porque É... Um é muito claro E o outro muito escuro E aí eu gosto de usar Esse aqui na olheira E esse aqui embaixo Pra iluminar, tá? Então eu vou usar esse aqui Exatamente aqui na olheira, ó Tô meio devagar, né? Porque já tô com Esfumado aqui embaixo Aí já faço aquele Triângulo Invertido Esse corretivo aqui Da Luiz Anse Ele não tem muita cobertura, tá? Mas como a base Ela... A minha base Ela já tem cobertura Por isso que eu optei Por usar ele, tá? E aí eu apliquei aqui E nas outras áreas Que eu quero iluminar Eu vou aplicar só mais claro mesmo Porque Eu não gosto de aplicar O claro na olheira pura Porque fica acinzentado Mas nas outras áreas Eu não acho que fica, tá? Que eu vou aplicar aqui Na testa E eu vou fazer o marvalinho Mas eu acabei fazendo uma bola Um pouquinho aqui na bolinha E aqui Aqui no queixo E aqui E aí eu vou vir dando Com umas Riscadas aqui Por cima desse Ai que leão da leão da tal leão da Eu vim com essa esponjinha aqui Que é a da Rica E eu vou espumar Eu vou espumar primeiro Obviamente As partes que eu apliquei Menos produto Porque vai secar mais rápido Então tem que espumar mais rápido também E aqui na bolinha E aqui na bolinha Já deu uma iluminada Aqui na fontinha também Que linda Essa cara Cara feia que faz Né, Letícia Ai, go, ai, go Vamos espumar Essa coisa Pra ver se vai dar certo Tá? Agora eu vou espumar A olheira Com bastante cuidado Tá, gente Pra não estragar O espumado Que eu fiz aqui Aí eu vou dando Ó, pressionadinho Ó Ficou bem bom Gostei E eu não apliquei Rímel aqui embaixo Ainda Por quê? Porque eu vou aplicar pó Então se eu aplicasse rímel Ia ficar tudo cheio de pó Aqui Por isso que eu não apliquei ainda Tá bom Bem pequeno Vou pegar esse aqui De fumada Vult Pra aplicar o pó Aqui embaixo Por que que eu vou fazer isso? Eu não quero ficar com o pincelão Porque Ele é muito grande, né? Então ele não pega Esses cantinhos aqui Aí eu vou espumar bem E ó Eu vou, tô usando Nem falei, né? O pó translúcido Amarrado Ó, esse aqui E aí eu pego o pó Fofofó Já aproveito E dou o acabamento aqui, ó Aí no resto do rosto Eu vou vir com o pó Que ele é translúcido E eu vou dando Umas batidas aqui, ó Só onde eu apliquei O corretivo, tá? Aqui E aqui Ainda vou vir com mais pó Cama Seca essa periquita Aí eu vou pegar agora O L5 da Ruby Rose E vou fazer um contorno Molhado, ó E aqui E Ele é bem quente, né? Mas não tem problema não Porque depois eu vou usar um pó Com um tom mais frio, tá? Eu vou fazer aqui no narinho Na lateral, ó Uh, acertei Que meio larga Um pouquinho aqui No maxilar eu faço contorno também Mas eu faço só com corretivo Corretivo não, meu Com contorno, tá? Porque eu não gosto Fica muito Estranho Pronto Feito isso Eu vou pegar agora um pincel De De, não De chanfrado, né? E eu vou fazer Eu vou esfumar Esse contorno, ó Fazendo um movimento De batidas, ó E pra cima, tá? Não leva pra baixo Pra você não manchar aqui Vai dando batidinhas, ó Aí já vai ficando bem bonito O contorno do Mia Rocha Eu gosto de fazer mais aqui pra cima, ó Pra poder dar uma parida Eu não sei de que eu estou contornada, gente Eu gosto de parecer que estou contornada Se você não gosta Aplicador de produto Faz mais suave Mas eu gosto de parecer contornada Não me importa se os outros Pensar que eu tô maquiada Afinal, eu estou Ó, bem lindamente Agora eu vou pegar a esponjinha E vou esfumar aqui do lado, ó Porque esse pincel não dá, né? Ele é muito grande Pra esfumar esse aqui Aí eu venho esfumando, ó Pra fora Agora eu vou fazer o contorno Com esse blush aqui Da Belling Angel Que é o Blush Matte 06 Eu sempre uso como ele Eu sempre uso ele como contorno Por quê? Porque ele é escuro demais Pra eu ser usado como blush, né? Vou ficar com uma chinelada Igual eu fiz aqui, ó Ó, meu Deus Ficou com uma chineladaça Ó, mas não tem problema Porque eu tenho um amigo Que sempre me ajuda Quando eu faço cagada Que é o pó A Goga Eu vou pegar o pincel da Macrylan Que é o W5002 E vou fazer o contorno Na minha batata Gente, eu não faço contorno no nariz Pra afinar Porque eu não acredito Que isso afina Eu faço contorno no nariz Porque eu acho que o rosto Fica mais harmonioso E também se eu não fizer contorno no nariz Fica aqui muito branco Essa área aqui, ó Eu não gosto Pra dar sombreado Porque eu não acredito Porque eu não acredito Que fazer contorno no nariz Desde o nariz mais fino, não Se bem sincero Então eu faço contorno Pra poder Deixar o rosto Na minha opinião Mais harmonioso E pra dar projeção Pra fazer sombra Porque pra afinar Sinceramente Eu não sinto isso Eu continuo vendo Meu nariz aqui, ó Daqui até aqui E ele é grande? É Mas eu gosto até Tô gostando do meu nariz Pronto Olha, gente Estou dito Fala a verdade Haha A louca Tá se achando, né? Tô brincando Agora eu vou pegar mais o pó E aí eu vou fazer aquele negócio Que eu falei De esfumar aqui Tudo Pra tirar qualquer excesso E já sei lá Se tiver ficado alguma parte Sem, sei lá Olha ela Toda trabalhada No contorno Gente, não briga comigo Eu gosto de contorno Malhar Eu gosto de contorno marcado Tá? Não briga comigo Não briga comigo Por favor Agora eu vou usar Esse bolete aqui Que é da Ricoche Que é o Cerâmica Tá? Ele tá sem até nome Eu tenho aqui atrás Tá bom? E eu vou usar O meu pincelzinho De sempre De blush Que é o W908 Da Macrylan E aí eu vou fazer O blush aqui Fazer não Vou aplicar o blush Gente Eu gosto de aplicar o blush Meio que assim Porque Já falei isso outra vez Mas não vou falar de novo Eu sinto que isso dá uma Levantadinha na bochechinha Assim Fica meio jovial Apesar de que eu sou jovem Não Eu sou velha É Mas eu gosto Olha como é que fica jovial Eu acho que fica jovial Vou pegar Eu tô toda confusa hoje Vou aplicar um pouquinho Aqui no meu nariz Só pra dar um Tchananã E o iluminador Eu vou usar esse aqui Da Max Love Que é o 01 Gente Eu não vou abrir Porque ele tá todo quebrado Tá? Então eu vou deixar aqui Vou abrir não Vou abrir ele Mas não vou abrir na frente Da câmera Porque ele tá quebrado Vai sujar tudo Eu vou aglite Ai meu Deus Eu vou aglite pra tudo Quanto é lá Ó Ai meu Deus Ai meu Deus Olha isso Gente Sente esse drama Ai meu Deus Gente eu gosto de o meu forte Eu gosto de controle forte Blush forte Olho forte Boca forte Não briga comigo Tá? Porque eu não quero que brinhe comigo Vai Olha isso Gente Olha esse Iluminado E ele tá quebrado Eu já recompartei Ele não sei contar mil vezes E ele continua lindo Vou picar um pouco Eu tô na minha testona Gente A minha testa é grande Eu não tô nem eu Menos Olha isso Meu Pai Amado Céu Como que lindo Ai eu tô amada Amada não Apaixonada Fica aqui um pouquinho Com a minha Bolita Da nariz Eu gosto Do meu nariz Bem oleoso Vou falar a verdade Oleoso Não Brilhoso Ah meu Fica parecendo oleoso Mesmo Fazer o que Então gente Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei fazer pra vocês Essa preparação de pele Bem profissional Com contorno molhado Contorno mais elaborado Mais profissional Eu espero muito que vocês gostem Se você gostou Já pipoca aquele like Pra me ajudar no crescimento do canal Se você gostou mais ainda Compartilha esse vídeo Com um amigo Com uma amiga Se inscreva e se inscreva no meu canal Aproveita e ativa o sininho Pra vocês querem por dentro das notificações Quando tiver vídeo aqui no canal Também vou deixar o meu Instagram Que é Leticia Valdez Underline E eu também vou deixar aqui no canal Duas sugestões de vídeos aqui pra vocês Preparação de pele Ou então qualquer tema aleatório do canal Então é isso Gente Espero muito que vocês gostem Super beijo pra vocês E tchau, tchau